O CINOTICIAS Olá minha gente, nosso CINOTICIAS, edição desta quinta-feira está começando. Confira os principais destaques na edição de hoje. Violência assustou moradores de dois bairros de Linhares nesta quinta-feira. O encale de baleias de Uparte no litoral Capixaba tem sido motivo de preocupação de ambientalistas e do poder público. Começa em Linhares nesta sexta-feira o primeiro torneio de pesca esportiva no aniversário dos 223 anos da cidade. O comércio se prepara e prepara um horário especial para as compras do Dia dos Pais, que é no próximo domingo. O aplicativo de transporte urbano de Linhares aposta em sistema de segurança para passageiros e motoristas. Direto de São Mateus tem Jota Barbosa. De Cachoeiro, Samuel Defraga traz os destaques do Sul do Espírito Santo. Veja ainda um resumo do nosso esporte. Estes e outros assuntos agora, aqui na sua TV Sim. Esta é da Terra. Olha, a violência infelizmente assustou moradores do bairro Nova Esperança e do residencial Jocafe, aqui em Linhares, na manhã desta quinta-feira. No Nova Esperança, um homem foi morto a pauladas. A identidade da vítima não foi divulgada pela polícia. Já no residencial Jocafe, bem pertinho dali, duas pessoas foram baleadas também nesta manhã. Os disparos assustaram moradores e a polícia foi acionada. Os feridos foram levados para o hospital, mas o estado de saúde deles também não foi divulgado. A região é palco de constantes confrontos entre gangues que disputam o tráfico de drogas. A polícia agora está investigando. As baleias jubarte dão um verdadeiro espetáculo em nosso litoral aqui do Espírito Santo, o litoral brasileiro de modo geral, durante o período de migração. Agora, a passagem desses gigantes pelo nosso litoral tem sido traumática nos últimos dias. O número de encalhes cresceu bastante em 2023. O Espírito Santo é privilegiado todos os anos pela migração das baleias jubarte e centenas de pessoas participam de expedições para vê-las de pertinho. Durante o inverno do Hemisfério Sul, elas saem dos mares gelados da Antártica para se reproduzirem e amamentarem seus filhotes em águas calmas do litoral capixaba. Elas fazem essa migração novamente para a Antártica, lá eles ficam se alimentando por alguns meses e a hora que vai chegando o meio do ano, que é a época que elas vão ter os filhotes, elas já começam essa viagem de volta e que levam mais uns dois meses e acabam chegando aqui em julho e agosto, onde tem esses filhotes e ficam novamente até outubro e novembro. Mas nesse trajeto, infelizmente, acontecem alguns encalhes. No litoral de Aracruz, por exemplo, já aconteceram três. Segundo o Instituto Orca, em 2022, cerca de 108 baleias encalharam em todo o Brasil. Quinze só aqui no litoral capixaba. A previsão é que até o final da temporada desse ano, o número seja ainda maior. Esse ano a gente já teve no Espírito Santo nove animais que vieram a óbito encalhar as baleias. Só na nossa região, que é do Rio Doce até o Rio de Janeiro, ali em Presidente Quêndes, nós tivemos quatro. O pessoal do projeto Baleia Gilbar, que faz o monitoramento do Rio Doce até a divisa com a Bahia, tiveram lá mais cinco animais. Então, isso tudo hoje faz um número de nove animais. Nós tivemos, no ano passado, na temporada toda, até novembro, quinze animais. Então, a gente acredita que esse ano nós devemos passar esse número. É assustador se deparar com um animal desse porte nas areias da praia. Quando isso acontece, especialistas orientam a, de imediato, acionar o monitoramento da Petrobras para que as devidas providências sejam tomadas. A gente corre atrás do Instituto Orca, que é uma organização contratada pela Petrobras por meio de um condicionante do Ibama, que fazia o monitoramento desses encalhes. E a gente providencia sempre o enterro das carcaças desses animais naquelas praias de maior extensão do nosso litoral. A gente orienta, para que ninguém toque nesses animais, a gente não sabe a causa-morte. Então, a gente primeiro avalia, fazemos todas as coletas, fazemos uma necrópsia para tentar identificar a causa-morte desse animal, mas não temos como saber de bate-pronto o que está acontecendo. Então, a orientação é para a população, quando vê um animal desse na praia, entrar em contato com o monitoramento da Petrobras e eles automaticamente já fazem a comunicação para as instituições que cuidam desses animais para poder ir até a praia e fazer o trabalho que tem que ser feito. É um verdadeiro espetáculo a passagem dessas baleias pelo nosso litoral, mas, eventualmente, esses encalhes aí, infelizmente, trazem esse problema. Algo precisa ser feito. E começa nesta sexta-feira o primeiro torneio de pesca esportiva em Linhares. Serão distribuídos R$ 57 mil em prêmios para quem pescar o maior peixe das espécies Tucunaré, traíra ou roubá-lo. O evento esportivo está no calendário da festa dos 223 anos do município de Linhares. A gente muda de assunto agora. Um aplicativo de transporte urbano de Linhares está investindo em um dispositivo de segurança que promete dar mais conforto e praticidade a motoristas parceiros e a seus clientes. O que esperar de um aplicativo para o transporte de mercadorias e pessoas, promovendo o deslocamento de moradores de Linhares? Segurança é o que a gente mais ouve dizer. Agora, existem aqueles clientes que primam pela agilidade, garantia de ir e vir, facilidade de acesso, entre outras boas exigências. A plataforma LeanDriver vem com esta proposta, neste momento, para atender a grande Linhares. Dentro de um dos confortáveis veículos que já atendem às chamadas, percebemos a aplicação da praticidade do serviço, atestada por Valkyris Moura, o motorista da chamada que nós fizemos. Um aplicativo muito bom. Se todos os motoristas aderissem a esse aplicativo, seria uma coisa muito boa dentro de Linhares. É um aplicativo tranquilo, pode pegar o aplicativo, tem todos os dados, tudo certinho, não tem problema nenhum. O aplicativo é muito bom, 100%. A ideia de ter uma boa plataforma para lidar com a entrega de mercadorias diversas aqui na cidade de Linhares passa pela praticidade da entrega, os carros e todo o serviço que está na plataforma. É exatamente o que está oferecendo a LeanDriver. Além da segurança já praticada em nosso aplicativo, a agilidade no atendimento é excepcional. Você chamou alguma corrida, precisou de alguma entrega, em poucos minutos o nosso motorista vai estar até você. Para aprimorar os serviços, esta plataforma dispõe de câmera exclusiva para o motorista, aumentando a segurança desses profissionais. E em breve, terá uma espécie de botão do pânico dentro dos carros. Graças a Deus nós estamos fazendo algumas ações aí, muitos motoristas já estão participando, estamos oferecendo muitos benefícios exclusivos que só a LeanDrive oferece para o motorista, estamos dando também vários cashback, desconto para os pachazeiros em todas as corridas. O próximo mês será lançado algo patenteado que só a LeanDrive vai ter. Vamos ter a opção de botão do pânico externo, onde em caso de extrema urgência, em caso de risco, se o motorista sim perceber, ele pode apertar um botão, será gravado por 10 segundos, tudo que está no carro e será enviado para a nossa central, que é que a gente possa destinar a segurança pública da cidade. A LeanDrive quer aumentar a proposta de mobilidade urbana numa das cidades que mais cresce no Espírito Santo. Está aí um aplicativo de transporte de passageiros linharense, genuinamente linharense, trazendo essa novidade, muito bacana. Vamos ver agora como fica o tempo nesta sexta-feira. Gente, a sexta-feira será com sol entre nuvens, mas sem chuvas. Em Linhares, temperaturas variando entre 18 e 29 graus. São Mateus com mínima de 19, máxima de 28. Em Cachoeiro, mínima de 20 e a máxima de 31. Já em Vitória, variação entre 21 e 29 graus. Gente, um rápido intervalo. Daqui a pouco os destaques de São Mateus com J. Barbosa e direto de Cachoeiro tem Samuel Defraga. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje. Vamos dar um pulinho em São Mateus para conversar com J. Barbosa, que tem os destaques do norte do estado. Olá, Cláudio Alves, amigos do C Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Moradores de São Mateus estão preocupados com a falta de manutenção das lâmpadas de iluminação pública ao longo do trecho do quilômetro 67 da BR-101. A situação tem gerado insegurança para quem gosta de caminhar no canteiro central durante a noite. A BR-101 corta vários bairros de São Mateus. Pessoas que saem do trabalho ou simplesmente fazem uma caminhada acabam sendo prejudicadas. Nós estamos no canteiro central da BR-101 Norte, em São Mateus, no quilômetro 67. Esse trecho onde nós estamos está às escuras. As lâmpadas dos postes estão todas queimadas. E o pior, a caminhada das pessoas que costumam vir aqui todos os dias ficou muito mais perigosa. A ausência de iluminação adequada ao longo do trecho do quilômetro 67 da BR-101 tem sido motivo de reclamações constantes por parte dos moradores da região. Ciclistas relatam que a falta de luminosidade torna a condução noturna perigosa. Quase acabei batendo uma bicicleta na outra. Eu indo para cá, o cara indo para lá. Está difícil, está muito escuro para andar. Olha o perigo que está aqui, com uma criança dessa. Pegar uma criança no colégio, uma escuridão dessa. Está difícil. A falta de iluminação cria um ambiente propício para situações perigosas. Está faltando colocar umas lâmpadas direitinho para ficar melhor para a gente caminhar. Porque é perigoso também. Perigoso assalto, essas coisas. Eu queria que o prefeito, os governantes, dessem uma olhada para aqui, para os canteiros aqui, que está tudo escuro. Vê se tem como dar uma melhora. Está tenso, viu? Já teve algumas reportagens aqui. Até hoje ninguém tomou nenhuma decisão. O município joga para a Eco, a Eco joga para o município. Está faltando um pouquinho de empenho da administração, cheio de quem for resolver essa situação. Nós pagamos nossos impostos e não merecemos isso aqui. São relatos de assaltos, acidentes, bicicleta, pegando pedestre. E está tenso. É essa escuridão aqui que nós estamos caminhando todos os dias. Aqui, quem eu saiba, tem sete anos que não se troca uma lâmpada aqui. Tudo no escuro, você vê aí. Não tem nada. E para caminhar fica difícil? Fica difícil, muito difícil. Nem caminha e nem poda as árvores. Não está podendo as árvores tudo aí. As árvores cresceram e não poda, que antigamente era tudo podada. Lá na frente está bastante escuro. As lâmpadas estão queimadas de um lado ao outro. Aí precisa resolver isso aí? Com certeza. Eu venho mais cedo, porque hoje já tardei um pouquinho, mas sempre eu venho mais cedo. Para justamente evitar isso aí? Justamente. Tem perigo de assalto? Com certeza. Não carrego nem celular. Hoje eu botei o relógio que eu esqueci. Entendeu? Mas eu nem celular eu carrego, né? Para não evitar isso, criança. Eu sou casado há 42 anos. Aí então, né, filho? Tem que vigiar aí, tem experiência, né? Que vida. E por aí vai. A gente faz caminhada, né? Corre risco de ser assaltado, né? Com essa escuridão. Então, a gente pega lá do Estrabom, até aqui em cima, perto do poço, né? É uma situação difícil para a gente, né? Em trecho da nota enviada à nossa redação, a Eco 101 afirma, abre aspas, portanto, a concessionária Eco 101 não possui obrigação contratual ou legal para realizar qualquer tipo de intervenção, instalação e manutenção elétrica em trechos urbanos, cabendo esta obrigação aos municípios. Lembrando também que a comunidade pode relatar qualquer problema na rodovia através do canal de comunicação da concessionária 0800-7701-101. Fecha aspas. Bom, agora o problema está nas mãos do município e abrimos o espaço para esclarecer a população. Mudando de assunto, vamos agora falar sobre empreendedorismo. A sala do empreendedor em São Mateus bateu a marca de um milhão de empréstimos. A sala do empreendedor em São Mateus atingiu a marca de um milhão de financiamentos para empreendedores formais e informais. Os valores para cada beneficiado chegam a 15 mil informais e 21 mil formais. O município recebeu ótima avaliação do SEBRAE. Os créditos ao microempreendedor individual pela sala do empreendedor variam entre R$ 220 mil e o foco é incentivar o empreendedorismo com as menores taxas de juros do mercado. Os interessados devem procurar a sala do empreendedor no Centro Administrativo da Prefeitura, no bairro Carapina, ou entrar em contato via WhatsApp 279-8812-0703. Muito bem, Cláudio. Esses foram os nossos destaques de hoje aqui de São Mateus e região. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. Valeu, Jota. Obrigado pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Direto de Cachoeiro, Samuel Defraga nos conta a história da apreensão de drogas escondidas dentro de colchões de um caminhão parado na BR-101. Olá, Samuel. Oi, Cláudio. Olha, é isso mesmo, hein? A droga estava escondida dentro da espuma de colchões e o destino dessas drogas era Guarapari. A apreensão aconteceu na BR-101 após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. O motorista de 38 anos contou que pegou a carga em Maringá, no Paraná, e seguiria para Guarapari e disse que transportava colchões, mas se negou a abrir o baú alegando que não tinha chave do cadeado. Os agentes conseguiram quebrar o cadeado e ao abrir a porta lateral perceberam um forte odor de maconha. Durante a averiguação, a droga foi encontrada escondida em buracos na espuma de colchões, totalizando aproximadamente 400 quilos da droga. Questionado, o motorista alegou que não sabia que os colchões estavam recheados com a droga. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Rio Bonito. Em Venda Nova do Imigrante, uma mulher de 35 anos foi presa em flagrante enquanto comercializava drogas na rodoviária. Com ela, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, dinheiro e munições. A prisão aconteceu após investigação. Revisando câmeras de segurança no local, os militares flagraram a mulher entregando a droga a um usuário. E nesse momento, ela foi abordada pela polícia. A arma, algumas munições e a droga estavam no bolso da mulher que recebeu voz de prisão. Ela foi autuada por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhada ao sistema penitenciário. Em Rive, a polícia recuperou um veículo possivelmente clonado. O carro estava em posse de um homem de 69 anos que foi abordado e disse ter recebido o veículo em forma de pagamento há cerca de seis meses. Foi constatado que o chassi e a placa do veículo foram adulterados. E na numeração do motor, consta uma ocorrência de roubo acontecido em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O proprietário foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Olha as obras de macro-drenagem da linha vermelha aqui em Cachoeiro chegaram às ruas do bairro Nova Brasília, que é a principal região beneficiada com o investimento que vai dar fim aos frequentes alagamentos em períodos chuvosos. A frente de trabalho está concentrada na altura do viaduto da Avenida Aristides Campos e nas ruas Maranhão e João Lesqueves, que estão interditadas para a passagem de veículos. Posteriormente, os trabalhos alcançarão as ruas Manuel da Costa Carvalho, próximo ao ginásio de esportes Nélio Borelli, e na rua Manuel Domingues Monteiro, em direção à rua Etelvina Viváqua. Finalmente chegamos ao nosso destino. Parece muito simples, né? Quando a gente fala de macro-drenagem, apesar do nome macro, é difícil compreender, assim, a necessidade de fazer as micro-drenagens para que essas micro-drenagens possam fazer a captação da água e levar a água até a macro-drenagem e retirar ali o problema da comunidade, que é o alagamento, né? Então, assim, é todo um processo. Tivemos que refazer as micro-drenagens, fazendo aí a captação da água, jogando na macro-drenagem e dando a destinação correta dela. E, graças a Deus, chegamos ao nosso destino, que é o bairro Nova Brasília. A macro-drenagem terá quase 4 quilômetros de estruturas subterrâneas, que também estão sendo instaladas no centro de Cachoeiro. Segundo a Secretaria de Obras de Cachoeiro, o sistema de drenagem das vias serão interligadas nessa galeria que está em obras aqui na linha vermelha, o que vai ampliar aí muito a capacidade de escoamento de água da chuva aqui na região. A macro-drenagem está mobilizando diversas equipes em diferentes pontos de Cachoeiro. Além das obras na região do Nova Brasília, as frentes de trabalho também estão avançando no centro, na região da Praça Doutor Luiz Tinoco da Fonseca, entre as ruas Quintiliano de Azevedo e Coronel Francisco Braga. Vias que seguem interditadas para obras de revitalização urbanística, assim como a Rua Pedro Dias. O prefeito Vitor Coelho, ele teve essa coragem, eu falo que ele é muito corajoso e de fato é. Abriu ali o centro da cidade para poder fazer esse serviço. A gente sabe que incomoda, que é chato, que a gente tem que fazer desvio de trânsito, que atrapalha o comércio. É como se a gente estivesse fazendo uma reforma de uma casa, estando dentro de casa, todo mundo sabe que é bem complicado, tem transtornos, mas é necessário. sobretudo porque a gente tem que olhar ali para o nosso irmão, para o ser humano, para os moradores ali do bairro Nova Brasília, da Eteu Vina Viváqua, em especial, que sofrem tanto com os alagamentos. Então, assim, é importante a gente ter um pouquinho de empatia, de amor, e pensar assim, que esse sacrifício é em prol do seu próximo. Bem, o cronograma e o andamento das obras pode ser conferido no portal cachoeiro.es.gov.br Bem, Cláudio, eu fico por aqui, volta amanhã com outras informações aqui da região sul. Até lá! Obrigado, viu, Samuel, pelos destaques, viu? Até a próxima edição. Vamos conferir como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6 encerrou o dia valendo R$ 803,00 a saca. O Arábica 7, R$ 730,00. Conilon Tipo 7, cotado a R$ 637,00 a saca. E agora mais uma pausa. Voltamos daqui a pouco com outros destaques. Veja ainda um resumo do nosso esporte. E a gente de volta agora com o nosso terceiro e último bloco. Dia dos Pais é no próximo domingo, viu? E o comércio de Linhares funciona em horário especial na véspera do Dia dos Pais, que é no sábado. As lojas vão estar abertas até as duas da tarde para facilitar a vida de quem não teve tempo de fazer as compras durante a semana. Dia dos Pais chegando. E você, já comprou um presente? Ainda não. Tô procurando. Mas pretende presentear? Sim. Ainda não. Tô pensando ainda. Tá procurando? Uhum. Vai vir aqui no centro ainda procurar, fazer outras compras? Tem alguma coisa em mente? Ainda não. Eu tô pesquisando ainda, vendo direitinho. É surpresa, né? Por causa da data comemorativa, as lojas aqui do centro da cidade vão funcionar em horário estendido. Neste sábado, elas ficam abertas até as duas da tarde. Uma chance para quem ainda não comprou o presente para o pai. A expectativa é que neste ano as pessoas gastem um pouco mais. Olha, este ano, com relação aos anteriores, pós-pandemia, o povo este ano investiu. Eu tenho conversado com alguns lojistas e eles têm falado que têm comprado coisas masculinas exclusivamente para vender para o dia dos pais, na expectativa de melhora. Então, nós acreditamos que verdadeiramente vai melhorar. Eu não quero pensar nunca no negativo. Apesar da boa expectativa de vendas, a data ainda não é a favorita do comerciante. A gente sempre tem expectativa que a coisa seja melhor. Nós estamos numa expectativa de 8% a 10%, melhor do que o ano passado. Até porque, eu vou repetir uma frase, primeiro lugar, Natal, segundo, mãe, terceiro, namorado, o pai está lá atrás. É o quarto lugar em pesquisa. mas eu espero que os filhos passem a amar os seus pais mais um pouquinho, que lembre que pai é tão merecedor de ganhar um presente no dia dos pais quanto a mãe e o namorado. Mas, afinal, as pessoas estão comprando mais ou gastando mais? As pessoas estão comprando mais e gastando menos. É incrível, mas não importa, né? Lembrou do pai? É muito importante lembrar do pai. Eu acho que o mais importante é a lembrança, é o carinho, é o amor. O gastar mais fica para quem pode, mas todo mundo pode quando se ama. Isso aí, os parabéns antecipados a todos os pais, né? No próximo domingo é o nosso dia. Para fechar, os destaques do esporte com ele, Altemar Félix. Muito bem, hoje, noite de competição de futsal. aqui em Linhares trata-se de mais uma rodada da Copa Linharense de Futsal, que faz parte do calendário esportivo especial para marcar o aniversário da nossa querida Linhares. Vamos conferir os jogos de agora do ginásio esportivo do bairro Avias. Copa Linharense de Futsal, esta é a segunda rodada, é hoje quinta, estão aí os jogos Emir e Fute Conceição, Juventus e Igreja Batista Novo Horizonte, Raul Cones, essa é internacional, né? E Elite Real, Invictus, hum, rapaz, Invictus, hein? E São Paulo Apóstolo. E já estão em andamento as inscrições para o projeto Luta Olímpica Judô, é no Mata do Lago, dia 26 de agosto, agora, entre nove da manhã e meio dia. Aí, eu vou repetir todos os detalhes nesses links aí, ó. Enzo Pegoreti BJJ Pro, Clube Mata do Lago e arroba Josemar Francisco Pegoreti, tá bom? Então, inscreva-se, é uma grande oportunidade, um projeto olímpico, gente, a partir da nossa Linhares, então, avante! Amanhã, conosco, Valci Nogueira, jogador e dirigente do Linhares Master 50, que joga neste sábado, 15 horas, no estádio do Interlagos contra o São Paulo de Vila Velha pelas semifinais do Campeonato Estadual da Liga Serrana de Desportos. Vale a pena conferir comigo. Até amanhã! Obrigado, Altemar, pela participação. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube é TV Sim Linhares. Acesse também o portal sinoticias.com.br. TV Sim, esta é da terra. e a gente vai ver com o nosso canal. E a gente vai ver com o nosso canal. Obrigado.